Saudações Geográficas, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aí de novo pra ele. Então, o terceiro bimestre chegou aí, de novo foi ele o quê? O PET, né? Então, só lembrando que o PET aí desse bimestre também é igual ao mês passado, tá? São seis semanas. Bom, pra quem tá chegando agora no canal também, vou apresentar, sou o professor Renato Fernandes, tá? Se você não me conhecia, agora já me conhece. Se você já me conhecia, acende o bebê de novo, né? Estamos aí pra mais um BMS de correções do PET, tá? E só um recadinho rápido antes de falar para a correção do PET, né? Então, com a parceria nova aí, agora no site, vou deixar do lado aí pra vocês aí. www.geografia.ph.com.br Nesse site, vou postar lá meus materiais lá, didáticos lá, as correções do PET e muito mais lá. Tem também as aulas do Conexão e Escola, tá? Do Conexão e Educação, desculpa. Então, você pode acessar lá que fica gravada as aulas também lá. E tem muito mais, então acesse o site lá que você vai ver que tem muito mais conteúdo lá. Coisa bacana pra vocês, ok? Então, sem mais delongas aí, bora aí pra correção. Então, chegando aqui, ó, semana 1, né? O eixo temático, mutações no mundo natural, tá? Tema, a relação de sociedade e natureza em questão, tá? Habilidades a avaliar acordos e controle de gestão das águas. Doce do mundo disponível em rios e abriga a maior parte dos rios. Então, bora lá. Aqui tem um texto que eu aconselho sempre você ler, né? O texto antes de ir lá para as questões lá, ok? O texto bem bacana aí falando sobre os recursos rítricos, né? A água é importante aí pra gente, hein? Então, vamos lá. Chegamos aqui nas atividades. Bom, 1. O Brasil concentra em torno de 12% da água doce do mundo disponível em rios e abriga maior parte... Desculpa. Em rios e abriga maior rio em extensão e valor do planeta. Amazônia, isso mesmo, tá? Maior rio em extensão. Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante todo o ano. E as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios. Com exceção do semiárido, logicamente, né? Onde os rios são pobres e temporários, né? Não são perentes. Bom, apesar de ser considerado como uma potência hídrica sob o ponto de vista territorial, o Brasil passou a sofrer com uma grave escassez de água que se transformou em crise, isso mesmo. Então, dentre os fatores que ajudaram a explicar essa questão, julgo as animativas como verdadeiras, né? V ou falsas. É, famoso V ou F. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Letra A. A gestão incorreta e a poluição dos recursos hídricos disponíveis. Exatamente, né? Quando você faz uma gestão incorreta desse recurso hídrico, que é a água, e a poluição também, você tem essa escassez. Então, verdade aí, letra V pra ela aí, tá? Letra B. A má distribuição da água em território nacional. Exatamente. Apesar dela ser a mudante aí, né? Tá mal distribuída, né? Temos a região norte lá com potencial muito grande, um recurso hídrico, né? Já o semiárido ali, por exemplo, o Sudeste, né? Não é tão assim, né? As grandes cidades aí sofrem com a escassez de água. Então, verdade aí, tá? Mais uma verdadeira. Letra C. A remoção da vegetação em áreas pluviais e cabeceiras de rios. Exatamente, tá? Isso vai causar no quente. Até mesmo a escassez daquele rio, né? Que vai gerar aquela erosão ali, vai acumular aqueles detritos ali e o rio pode desaparecer simplesmente, né? Letra D. Na verdade, também. O uso indevido dos sistemas de abastecimento. Exatamente, tá? Quando você usa, por exemplo, a água desse sistema de abastecimento para outra finalidade, não seja aí, né? O fim dela próprio que é o abastecimento humano, uma coisa assim. Então, você tá, o quê? Gerando essa escassez também, né? O próprio desperdício de água, né? Então, a escassez aí também. Então, verdade. Letra E. O histórico da falta de chuvas nos últimos 20 anos em todo o país. Exatamente, também. Isso aí contribui para essa escassez aí de água, né? Então, ficou, gente. Letra V, né? Para todos. V, 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 V. Ok? Bem facinho essa aí, né? 2. As perspectivas ficaram mais pessimistas porque a seca atual do sistema cantareira é mais crítica que a de 1953. Até então, a pior da história que servia de parâmetro para os técnicos dos governos estadual e federal, que é do estado de São Paulo, né? Tem um cantareiro, ó. Ó. Acerca da crise hídrica apontada no texto acima e vivida pela cidade de São Paulo e região metropolitana, é correto afirmar que a situação apresentada é de natureza, é de natureza, entre outras, né? Então, vamos lá. Letra A. Letra A. Geográfica e política. Dado que há grave crise no aparecimento, experimentada por esta região, levou a importação de água de outros estados, assim como de países do Cono Sul. Não. Letra B. Social e demográfica. Já que políticas públicas de incentivo a migrações, na última década, promoveram o crescimento do desordenado da população em áreas que seriam destinadas a empresas e outros invatórios de água. Até poderia ser, né? Esse crescimento do desordenado pode até ser, mas a última frase aqui não, tá? Não é essa não. Letra C. Climática e pedológica, pois as altas temperaturas durante o ano provocam a formação de chuva ácida e a consequência de laterização dos solos. Não. Nada a ver isso aqui. Então, sobrou, gente, a letra D de doido. Olha lá. Ecológica e política. Por quê? Força que apoie a posição de água dos reservatórios depende de fatores naturais. Então, é ecológico, né? Depende de fatores naturais. Assim como do planejamento governamental sobre o uso desse recurso. Então, para que o atual nível da escassez, né? Tem dois fatores influindo aí. A ecológica e a falta de chuva, né? A escassez de chuvas, no caso aí. E a política e a não saber manejar, né? Esse recurso aí adequadamente. Então, letra D de doido. Ok? 3. A água é um elemento de fundamental importância para a vida de todas as espécies. Logicamente. Quais os principais contribuições da água para o ser humano? Aqui nós estamos falando do termo geográfico, né? Não estamos falando do corpo humano aqui. Precisa de água para viver. Se você não precisa do corpo, é de água. Então, vamos pular essa parte aí, né? Então, ó. A água é importante para quem? Primeira coisa. Para... No campo, né? Vamos pensar no campo. Agricultura. Agricultura precisa de água. Se não houver água para irrigar lá. Então, as plantações, a gente não vai ter o que comer. Alimentar. Então, no campo, na agricultura. Nas cidades, a indústria, né? Se não houver água para a indústria se movimentar, elaborar os produtos, também vai faltar produto para a gente alimentar também. E outros produtos também, né? Investimento, tudo aí. Imaginar. Tá? Então, na área rural, na área urbana, né? Nas cidades, por exemplo. Na cidade, você precisa de água para quê? Para se alimentar, né? Fazer o alimento ali, a comida. Beber. Matar a sede. Para se higienizar, né? Nessa época desse vírus aí, né? Covid. Precisa de água. Água ou sabão. Se não tiver água, não adianta você ter o sabão, né? Tem que ter água para lavar lá. Então, a água até isso também é importante. Tá? E aí tem outros fatores aí, né gente? Então, podemos colocar esses três aí. São muito importantes aí. Ok? Então, três, essa aí. É... Pulando para quatro, então. Vamos lá. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025. Olha, interessante. Duas de cada três, então, duas de cada três pessoas viverão situações de carência de água. Carência de água. Caso não haja mudança no padrão atual de consumo do produto. Então, muito sério isso aí, né gente? Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global. Seria... Ok, gente. Vamos aqui nas opções, ó. Letra A. A. Explorar leitos de águas subterrâneas. Ó. Pode até ser. É... B. Vamos ver as outras aqui. Ampliar a oferta de água, captando-as em outros rios. E se não houver rios. Tá? Então... Não é viável, né? Capitar águas pluviais. Que é água pluviais. Água da chuva, né gente? Muito interessante essa aí, né? Ó. Importar água doce em outros estados. Também não é viável, né? Vai aqui. Uma região todinha lá na África, por exemplo. Como é que vai fazer? Que estado vai exportar? Que outro país. Então, não é. Então, ficamos com essa aqui, ó. Explorar leitos de águas subterrâneas. Tá? E captar águas pluviais. Vai pensando racionalmente, qual que é mais fácil aqui de fazer, né? Que não... Que não gera... Não demanda recurso pra você fazer. É captar águas pluviais, né? Você aí na sua casa pode fazer. Pra que ela tá chovendo, vai lá, pega um baldezinho. E outra vez que eu faço em casa, pega um baldezinho lá e enche. Você põe lá e enche água. Cair ali na sua casa aí, né? Pode cair, encher o balde lá. Você pode ir pra fazer alguma coisa. Então, captar águas pluviais. Aí, cair muito bem. Então, na quatro aí, letra C de cachorro. Beleza? Pronto. Cinco. A poluição da água, aliada ao desperdício, tem gerado vários problemas para a manutenção desse bem tão precioso. Exatamente. Com o intuito de contribuir para a qualidade e o uso responsável da água. Olha que interessante. O uso responsável da água. Cite algumas possíveis atitudes a serem tomadas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira coisa. Não desperdiçar água, né? Então, vou colocar aí. Não desperdiçar água. Como é que eu não vou desperdiçar água? Uma coisa simples. Vai escovar o dente de manhã. Então, tem um dia que a gente faz isso, né? Liga a torneira lá e deixa lá enquanto tá escovando dentro, tá? Tá escovando o dentão lá e tá deixando a torneira ligada. Então, evitar fazer isso, né? Vai lá. Molha só a escovinha lá. Passa lá. Quem escove o dente de manhã nem escove o dente, né? Não é possível. Vai lá escove o dente, pum. Fecha a torneira. Depois abriu e tal. Uma coisa simples, né? O banho. Tomar banho. Tem gente que toma banho de 40 minutos, uma hora. Imagina você. Tanto de água de desperdício, né? Então, reduzir o tempo aí de chuveiro aí é bem importante. Além de tá gastando água, tá gastando energia, né? Tá muito caro também, né? Então, tem mais cuidado também. Outra coisa. A gente pode fazer. Tem que ser feito também. Essa aí já é uma parte mais governamental. Ok. A despoluição aí dos nossos rios. Lagos, né? Mananciais e tal. Então, despoluir rios, lagos, lagoas, né? Começar. Ok. Essa não poluição lá. Despoluídas. No futuro próximo aí, a gente tem aquela água lá, né? Que a gente pode, né? Usufruir dela. Tá? Tem, por exemplo aí. Alguns exemplos aí. Por exemplo. Em Belo Horizonte, né? Tem. Vamos supor. A Lagoa da Pampulha tá lá. Ele sabe que a água é poluída. Aquela água não pode ser usada pra outra coisa, né? Porque a água tá poluída. Tá um processo lá de assoreamento, esgoto e tal. Então, é bem complicado. Então, se você não polui, você vai garantir o quê? Um recurso futuro, né? Não poluir. Já tá bom, de bom tamanho, né? Outra coisa que pode fazer, pode ser feita. Vou colocar aqui pra vocês aqui, ó. Aquelas nascentes, é preservar e reflorestar as nascentes dos rios. Por quê? Aquela parte ali que foi devastada, por exemplo, né? Aquela nascente, ela vai contribuir pra quê? Para o assoreamento dentro daquela área ali e, consequentemente, a nascente vai perder a sua capacidade. Então, é reflorestar as nascentes. Muito importante isso aí, tá? Já falei de se poluir, né? Eu despreteço de água e também utilizar a água de forma racional, né? Além, nem todo mundo, né? Utiliza a água de forma racional. Então, como eu falei no começo aí, a gente começa a perceber, né? Quando falta água, mas enquanto não falta água, muito aí tu vai ter essa noção, né? A gente lavando carro, né? Lavando calçada, a gente lavar calçada, isso não existe mais, né? Lavar calçada. A gente vê muita necessidade de pasta, a pessoa lavando água lá da Copasa lá, água limpinha lá, que serve o seu consumo. Lavando calçada, lavando rua, né? Tirando poeira, coisa que pode fazer, barrendo, né? Lavando carro, desperdiçando, né? Pô, cara, tá lá, negoçãozão lá no final de semana, vai lá. É gostoso, eu gosto de lavar carne. Só que tem que ter uma certa cautela com isso também, né? Então, só alguns exemplos, né? Tem vários outros aí que você pode colocar também. Vale as suas convicções também, tá? E chegamos então ao final da semana 1. Lembrando que são seis semanas, não vai esquecer não, tá? Não esquece também não, vai lá. Se não é inscrito no canal, inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as correções futuras aí, tá? Isso é muito importante. Se você não ativar o sininho lá, o YouTube vai te enviar as próximas correções. Às vezes você esquece, né? Então vai lá e ativa o sininho. E se gostou do vídeo também, já senta o dedo do like aí, tá? Se é inscrito no canal, senta o dedo do like do mesmo jeito também. E muito obrigado a todos vocês aí. Até a próxima semana. Um abraço todo mundo. Tchau, tchau.